Salmo 56 Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Versículo 13 Davi tornou-se o alvo da fúria de muitos inimigos. Sendo constantemente perseguido, sua vida por muitas vezes esteve em situações de risco. Contudo, mais do que um guerreiro valente, ele era um adorador temente. Ainda que sentisse medo, sua confiança em Deus não vacilava. Ele sabia a quem pedir socorro e que ninguém tinha poder sobre a sua vida, a não ser o Senhor. Bem sei isto, que Deus é por mim. Os filhos das trevas não passam de instrumentalidades de Satanás para tentar abater os filhos de Deus. Mais do que guerras e rumores de guerras, há um intenso conflito pela conquista do meu e do seu coração. Davi suportou muitas angústias e derramou muitas lágrimas, mas ele sabia a quem servia e conhecia a limitação de seus adversários. Que me pode fazer um mortal? Está escrito que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, A armadura de Deus é nossa única salvaguarda contra essas forças superiores. Jesus Cristo é a armadura, ele já venceu esta guerra por nós, ele é a luz da vida, e ele mesmo declarou, Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. João capítulo 12, versículos 35 ao 36. O apóstolo Paulo afirmou, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. E continuou, Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39. Jesus Cristo é a resposta a todas as nossas inquietações. Ele sabe o que é ser perseguido e maltratado, e deseja nos conceder o seu poder, para vencermos como ele venceu. Lembre-se de que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. É no vitupério de Cristo que somos forjados para o seu reino. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, filhos da luz. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros